Agora que eu me expresso, é com ele que eu relaxo Rebola por cima, rebola por baixo Tô saindo com seu macho e faço Eita porra! Ela tá se achando, só porque eu tô pro perto Pensa que é a última Coca-Cola do deserto Me segue no Instagram, Twitter e Facebook Curte minhas fotos só pra copiar meu look Andou falando de mim, pensou que eu não ia saber Se liga no meu papo, se eu te pego tu vai ver Pensa bem no que tu fala, olha bem com quem se mete Não me acompanha que eu não sou novela da 7 Agora que eu me expresso, é com ele que eu relaxo Rebola por cima, rebola por baixo Tô saindo com seu macho e faço Eita porra! Ela tá se achando, só porque eu tô pro perto Pensa que é a última Coca-Cola do deserto Me segue no Instagram, Twitter e Facebook Curte minhas fotos só pra copiar meu look Andou falando de mim, pensou que eu não ia saber Se liga no meu papo, se eu te pego tu vai ver Pensa bem no que tu fala, olha bem com quem se mete Não me acompanha que eu não sou novela da 7 Agora que eu me expresso, é com ele que eu relaxo Rebola por cima, rebola por baixo Tô saindo com seu macho e faço Enquanto você se acha, seu marido me ligou Me levou pros 5 estrelas e acabamos no amor Rebola por cima, rebola por baixo Tô saindo com seu macho e faço Eita porra! 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 Obrigado.